E a gente começa tratando de um assunto que nos últimos dias tem ocupado bom espaço aqui no Balanço Geral. Questão da greve dos servidores. Ticriciúma, a prefeitura do município, ganhou uma liminar que impede que integrantes do CISERP proíbam os servidores públicos de trabalhar. O repórter Júlio César vai nos explicar essa informação e essa decisão judicial. Júlio. A decisão judicial diz que o sindicato não pode interferir, não pode bloquear passagens em escolas, pátio de máquinas, o próprio passo municipal, postos de saúde ou locais de trabalho de outros servidores públicos que desejarem então trabalhar. Além disso, quem estiver fazendo a greve, quem estiver aderindo, participando da greve, deve ter os dias descontados e além disso vai ter que ficar a cerca de 100 metros de distância dos portões de entrada dos locais. Caso haja descumprimento desta ordem, que inclusive é uma decisão judicial, a pessoa poderá ser multada, o sindicato poderá ser multado em 30 mil reais por ato de descumprimento. Ou seja, impediu em uma escola de um professor, uma professora trabalhar. Aquilo ali seria um ato de descumprimento, 30 mil reais de multa. Impediu em um posto de saúde, mais 30 mil reais de multa. Enfim, é a situação atual. Além disso, pode haver também, isso também está escrito na decisão judicial, pode haver a intervenção da polícia militar para retirar essas pessoas que estejam então atrapalhando que outras pessoas possam trabalhar. Para dar uma situada, uma relembrada. Na semana passada, tivemos o primeiro projeto do executivo, foi para o legislativo, Câmara de Vereadores acabou reprovando. Aí, voltou novamente para o executivo preparar um novo projeto. Foi então para o legislativo e sim, no sábado houve a aprovação por 10 votos a 7, uma sessão bastante conturbada, presença do sindicato presente também, vários servidores públicos de Criciúma. Mas de fato, então esse reajuste foi aprovado por 10 a 7, reajuste válido então para esse ano de 2023 e 2024. Nós continuamos acompanhando esta situação, a greve foi declarada. No entanto, quem não quiser participar, não precisa e pode se dirigir ao seu posto de trabalho e uma decisão judicial acaba auxiliando nessa situação. Continuamos acompanhando esse assunto, agora voltamos ao estúdio.